Obrigado aí por vocês terem vindo aí, já estão também convidados de volta. Em nome também do Costumars TV, que a gente quer agradecer vocês aí pela participação, por divulgar também mais o nosso trabalho aí, bem melhor também com a qualidade. Vocês estão convidados, o Isaac está convidado para ser o comentarista do Cave aqui, tá? Você quer agradecer algum apoiador seu? Eu já fiz o agradecimento aí, né, que é o Dr. Francis Lay, o Tilly, o Omega, o Omega Mi, que é o meu amigo Alex da Alfa lá também, um grande empresário aí.